E o amor da letra é transformação, da letra é transformação, da letra é transformação, da letra é transformação. Bom, galera, tem muita informação pra trazer pra vocês, muitas atualizações do Mercadão da Bola do Vasco. Mas antes eu vou pedir pra você deixar o dedo no like, que me ajuda bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Antes de começar a trazer as informações, eu venho te lembrar aí da minha grande parceira aqui do canal, a Stake.com, a gigante mundial, patrocinadora oficial do UFC. Se você quiser fazer suas apostas esportivas, se cadastra lá na Stake.com, usa o meu cupom promocional Futebolaco, que é em toda a sua primeira depósito, eles aí vão te dar bônus aí pra poder estar apostando. Tem futebol, tem tênis, NBA, jogos de cassino online, o que não falta a opção pra você se divertir. Stake.com, parceira do canal Futebolaço, o link da Stake tá aí no primeiro comentário fixado. E repito, não esqueça de utilizar o meu cupom promocional Futebolaço. Bom, galera, a situação é a seguinte. Ó, vou atualizar pra vocês várias situações aí. Vamos começar falando a respeito da lateral direita. Lateral é uma posição carente no planeta. A gente tá vendo aí como a seleção brasileira sofreu nessa Copa. Levou o Danilo, que passa longe de ser um jogador que a gente considera um ótimo lateral assim. É um lateral mais defensivo, vem atuando até como zagueiro na Juventus. O Militão jogava improvisado na lateral. E o Daniel Alves, com 39 anos, muito contestado, acabou indo. E mesmo com toda a contestação do Daniel Alves, quem você levaria pra lateral direita, a exceção dele, pra ser esse outro nome. Tá muito escasso. E o Vasco já tem os seus alvos para essa temporada. Nome 1, Kelvin, do Atlético do Paraná. Cara, negociar com o Petralha é um parto. É muito difícil ele liberar jogador, principalmente pro mercado brasileiro. Pra liberar, ele vai cobrar uma grana muito pesada. Na verdade, é mais até pra afastar os seus concorrentes brasileiros. E ele tá corretíssimo. Você não tem que estar reforçando os seus rivais. Venda, normalmente, tem que ser pro exterior. Uma vez ou outra, eles até fazem alguma negociação pro mercado interno. Exemplo, por exemplo, foi o goleiro Santos aí, que saiu do Atlético do Paranense e foi para o Flamengo. Dito isso, eu gostaria de trazer pra vocês aqui uma informação do GE a respeito da lateral direita. Se liga aí, ó. Para a lateral direita, Kelvin é o principal alvo. Mas dificilmente o Atlético vai topar negociar o lateral de 20 anos com o clube brasileiro. Dudu do Atlético Goianiense e Guga do Atlético Mineiro são outros nomes no radar do Vasco. Vale destacar que o Vasco não comenta ou confirma as negociações. Mas tanto dessa como outras negociações são mantidas como sigilo. E agora eu vou trazer informação envolvendo os dois jogadores mais especulados nessa semana a respeito do Atlético Paranaense. Kelvin e também o Bissoli. Bom, sobre o Bissoli tem uma informação importante. Eu gostaria de dividir com vocês. A informação é da jornalista, que é inclusive setorista do Atlético do Paraná, a Monique Villela. Informação dela, o Bissoli não vem para o Vasco. Ele já tinha sido aprovado pelos scouts do Vasco e da 777. E quem barrou foi o Barbieri. Pega aí, ó. O técnico Maurício Barbieri foi quem vetou a contratação de Bissoli para o Vasco. Por enquanto, o atacante segue sem outras propostas. E deve se apresentar dia 15 no CT do Caju. A ideia do Atlético é negociar o jogador. Bissoli não será aproveitado pelo Furacão em 2023. Partiu do Barbieri a negativa. Não, não quero trabalhar com o Bissoli. Acho que tem outras opções melhores aí no mercado. Lembra daquela coletiva do Paulo Brax que eu trouxe para vocês? O Vasco tem a sua própria equipe de scouts. São quatro scouts que trabalham no CT Moisés Barbosa e mapeiam os jogadores. Eles levantam, aprovaram. Manda-se para a 777, que tem lá na sua sede os seus próprios scouts. Eles também fazem o cruzamento de informações. Se eles derem o ok, o jogador está aprovado. Tem que ser aprovado no Vasco e aprovado lá. E aí tem o crivo final de quem? Do técnico. E, nesse caso, o técnico vetou. Tem situações que independe do técnico. Se o grupo achar que aquele jogador é importante e tem que ser contratado, ele será. Mas o normal é se negociar juntamente com o treinador. Por isso, algumas situações foram paralisadas até o Vasco acertar com um treinador. Acertou o técnico, aí agora as negociações estão caminhando. E o Bissoli, que era o nome aprovado, está descartado. Lembra que eu trouxe para vocês um trecho da coletiva do Paulo Brax, de que ele disse que tinha mais de 20 nomes prontos e aprovados na dependência das negociações? Mas o Bissoli era um deles. O Barbieri vetou. Tá bom? Sobre Kelvin, vai ser muito difícil tirar o jogador do Atlético do Paraná. Eles vão pedir uma grana muito alta. Agora, o que pega um pouco é que o jogador tem mais um ano e dois meses de contrato com o Atlético Paranaense. Se não negocia o jogador, eles vão ter que renovar, porque o jogador vai querer uma valorização salarial. Guga, Dudu, são outros nomes aí que encontram-se no radar do Vasco. Assim também como o lateral direito, o Gossilva, do Lourian. Beleza? Vamos virar a chavinha agora e vamos falar de Diego Valois. Informação importante que chega agora há pouquinho lá da Argentina. Inclusive um portal que cobre, perdão, exclusivamente a equipe do Tageres de Córdoba, chamado Tageres Minha Paixão. E a informação é a seguinte. Diego Valois tem ofertas de Vasco e Bahia no Brasil. Ambas consideradas insuficientes pela diretoria do Tageres. Eles ofereceram 2 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador. Lembra que o companheiro Flávio Dias informou que tinham duas equipes brasileiras que tinham feito proposta e uma alemã? Vou seguir a matéria aqui e vocês vão entender. O Bahia Leverkusen e outra equipe alemã solicitaram um orçamento formal e poderão avançar nas próximas horas. Também uma equipe da Major League Soccer pediram informações a respeito de valor. O Tageres pede 9 milhões de dólares por 80% do passe do jogador. A proposta do Vasco são 2 milhões de dólares por 50% do passe e não 80% como gostaria de vender a equipe do Tageres. O Diego Valois prioriza ir para a Europa pensando na seleção colombiana. Ele acredita que jogando na Europa ele tem mais chances de ser convocado do que atuando na América do Sul. Beleza? E ele fez uma pergunta para um dirigente a respeito da situação do Diego Valois. Se existe a possibilidade dele permanecer nessa temporada lá na equipe do Tageres. Ele perguntou, o Diego Valois poderia ficar? E o dirigente respondeu, ele diz que não. Mas o mercado é que vai determinar para onde o jogador fica. Inclusive, segundo a procurou o companheiro Flávio Dias, existiu um acordo de cavalheiros de que na temporada passada o Tageres não vendeu o jogador e o jogador chegou a um acordo com o presidente que lhe garantiu que nessa temporada o liberaria. Então depende agora de chegar uma proposta que agrade aí os argentinos. Eles estão fazendo um jogo duro, que era em 9 milhões de dólares. Se realmente o Bahia Leverkusen entrar firme na jogada aí, oferecendo em euro, e eles têm uma condição de oferecer um valor maior, aí realmente não dá nem para o Vasco e nem para o Bahia. Lembrando que o Bahia já é Grupo City, tá? Então esquece aquele negócio do Bahia ser uma equipe regional, né? Ali do Nordeste do país acabou. O Bahia hoje é parte do Grupo City e tem um bilhão de reais aí de aporte. A diferença é que o Vasco são 700 milhões em 5 anos e o Bahia é um bilhão em 15. Então quando você dilui isso aí no período do tempo, o valor anual é mais baixo do que o do Vasco. Beleza? Mas o Bahia vai voltar novamente a ter capacidade de investimento. Competir com uma equipe europeia não vai dar, tá? Numa queda de braço aí não vai rolar. Nós temos que torcer para essas equipes alemãs acabarem desistindo, achando que tem jogador melhor para poder contratar, e aí acabar ficando entre Vasco e Bahia, e aí de repente numa conta proposta vai 3 milhões, 3,5, ficar com o jogador. 9 milhões de dólares hoje fazendo uma conta para baixo, dariam mais ou menos 45 milhões de reais por 80% do passe. É inviável. O Tales Magno, por exemplo, foi vendido para o New York da Major League Soccer por 50 e poucos milhões de reais. Então não dá para pagar um valor desse num jogador, tá bom? De 26 anos de idade. Beleza? Atualizaram a situação aí do Diego Valor, das laterais. Vamos falar agora a respeito do Barbieri. O Barbieri mandou um recado para a torcida do Vasco. Amanhã tem a reapresentação do grupo, ele vai se apresentar para a torcida, e na sua conta oficial o Barbieri diz o seguinte. Vamos todos juntos. Ele botou uma cruz de malta. Amanhã iniciamos a nossa jornada. Todos juntos como cantam todos os cruzmaltinos. Os sentimentos de satisfação, orgulho e privilégio são alguns que me tomam nesse momento por fazer parte de uma das mais bonitas histórias do esporte. História de luta e de engajamento. Publicou o nosso novo técnico em sua conta no Instagram. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Então, amanhã, 5h da manhã, terá vídeo novo aí no canal. E depois, às 11h30, estaria ao vivo lá na coletiva, no CT Moacir Barbosa, fazendo perguntas para o técnico Maurício Barbieri. Tá bom? Então, o nosso primeiro vídeo amanhã, 5h da manhã. O segundo deve subir ao meio-dia. Meio-dia é difícil porque eu vou estar na coletiva, tenho que pegar o material e editar. Deve sair na parte da tarde, entre 3 e 4. E lembrando que amanhã, às 8h da noite, sempre tem episódio no Futebol Aço Podcast. E amanhã eu vou receber um dos maiores influenciadores do Botafogo, o Zé Fogarelo. E nós vamos discutir como foi esse primeiro ano de SAF no Botafogo. E aí nós, como os vascaínos, vamos perceber o que é que dá para a gente aprender desse processo novo todo. Tá bom? É isso, galera. Conto com vocês amanhã, às 8h da noite, no Futebol Aço Podcast. 5h da manhã tem vídeo aqui no canal. Na parte da tarde também tem um outro vídeo. De repente eu quebro em dois, a gente consegue subir três vídeos. Normalmente, dia de podcast, eu subo apenas dois. Vou tentar fazer um esforço para ver se eu consigo entregar três conteúdos para vocês amanhã. É isso. 1, 2, 3. Futebol Aço. Tamo junto de família. Steak.com. Parceira do canal Futebol Aço. Use o meu cupom e vai lá ser feliz e ganhar uma grana. Valeu! Fui!